Palmeiras negocia o tão sonhado 9 de impacto! Lance rápido na área e o Fenerbahçe foi atrás de Jorge Jesus para o comando técnico. O presidente do clube turco, Alicote, esteve em Portugal para conversar com o treinador, mas teria ouvido que JJ só quer retornar aos trabalhos na próxima temporada. Jorge Jesus afirma que quer seguir carreira longe de Portugal, o que pode ser um bom indício para o Fenerbahçe e para clubes do Brasil. Após os áudios e imagens com ameaças, Cássio divulgou uma nota de repúdio e não descarta uma saída do Corinthians. O goleiro, que já teve problemas com a torcida no passado, disse que ficou assustado com as ameaças à sua família e que vai tratar do futuro com seu agente. Cássio tem contrato com o Timão até o final de 2024. Aliviando o clima, nos últimos dias da janela o Palmeiras corre atrás do tal 9 de impacto. O nome da vez é Carlos Vinícius, que pertence ao Benfica, mas está emprestado ao PSV da Holanda, que poderia chegar em definitivo ao Alviverde, que oferece 6 milhões de euros ao clube português, mais bônus por metas cumpridas. O jogador gosta do projeto do Verdão, mas um retorno ao Brasil não é o plano de carreira dele neste momento. Será que rola? Tchau, tchau.